E é aniversário do patrão aqui na MF Veículos e quem ganha o presente é você. Vamos começar com esse Corolla, uma super oferta, é um GLI do jeito que você procurava. Preço dele, Luiz? R$ 35,900. Olha só esse New Fiesta, um titânio, muito novo o carro, faz quanto ele? R$ 39,900. E tem mais, essa BMW, uma 320i, 2014, o preço dela? R$ 76,900, carro impecável. E você vindo pra cá vai aproveitar descontos e facilidades super especiais que a MF Veículos oferece pra você aqui na Avenida Caramuru, 771. E o telefone? 3442-2300. Vem aproveitar que é aniversário do patrão.